Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, esse vídeo é patrocinado pela 1xbet. E com meu cupom DEPRESSÃO você se registra, dobra o seu primeiro depósito e a partir disso você pode apostar em dezenas de esportes, tanto físicos como virtuais. Lembrando a todos que a 1xbet também tem seu próprio aplicativo, que vai ficar aqui no comentário fixado pra vocês. Inclusive já aposte no jogo do Cruzeiro contra a equipe do Ituano. Venha ganhar dinheiro assim como seus amigos estão ganhando aqui na 1xbet. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que 5 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro lançaram nessa sexta-feira suas camisas rosas, em homenagem ao Outubro Rosa. Parceria com a Adidas, ela é fornecedora de material esportivo do São Paulo, do Cruzeiro, do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Internacional. Esses times passam a ter camisas na cor rosa. Uma terceira camisa, uma espécie de homenagem e também pra gerar novas receitas. Queria saber a sua opinião. Você gosta desse tipo de homenagem, desse tipo de mudanças no estatuto e até nas camisas dos clubes? Use o espaço pra comentários pra dizer aquilo que você pensa, beleza? O Moisés Almeida quer saber se o Cruzeiro vai contratar jogadores da Major League Soccer, a Liga Norte-Americana. Moisés, surgiram esses boatos nos últimos dias, né? O que eu posso contar pra você é que o Cruzeiro tem hoje uma equipe que tá atenta a todo tipo de mercado. São os caras muito antenados. Por exemplo, quando o Paulo André indica o Paulo Pesolano, era um cara absolutamente desconhecido no futebol brasileiro. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu nunca havia ouvido falar sobre o Paulo Pesolano até que ele foi contratado pelo Cruzeiro. Nunca havia ouvido. O Pesolano, como vocês sabem, é uruguai, é 39 anos de idade. E os últimos trabalhos dele tinham sido... Ele se aposentou recentemente, ele se aposentou em 16. Mas ele tava trabalhando lá no México, deixa eu só pegar o nome do time. Tava no Pachuca. Ele começou no Liverpool, do Uruguai, aí foi pro Pachuca em 19, 20, 20, 21, 21, 22. Então, o que eu quero dizer é que existe dentro do Cruzeiro muita inteligência na busca por atletas. O que vai acontecer pra próxima temporada é que o Cruzeiro vai precisar elevar o nível das suas contratações. E não vai ter tanta grana pra gastar. Talvez nem todo mundo tenha se antenado, mas dos clubes que viraram o SAF, aquele com o menor poder de investimento é o Cruzeiro. Por exemplo, o Botafogo, nesse ano, teve mais de 80 milhões de reais investidos em contratações. O Vasco vai ter, logo de cara, assim que a 777 assumir pra valer, em janeiro, vai ter um aporte de 120 milhões de reais em reforços. O Bahia vai ter 500 milhões de reais pra gastar nos próximos anos. O Cruzeiro, do Ronaldo, teve quase toda a grana à disposição pra pagamentos de dívidas na FIFA. Exceto pelo Edu, agora mais recentemente pelo Oliveira e também pelo Neto Moura. Todos os outros jogadores que chegaram, chegaram sem custo. Então, o Ronaldo segue um caminho diferente dos outros. Caminho que até agora deu muito certo por causa do profissionalismo, por causa da correção e porque os caras são bons, né? Porque os caras que estão tocando o negócio estão tocando com bastante mais... Qual o futuro do Pedro Raul do Goiás? A Renata Campos... Perdão. A Renata Campos é quem pergunta. Renata, os empresários do Pedro Raul, eles me disseram os dois, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetseri, que a ideia era esperar mais um pouco pra tomar uma decisão sobre o futuro do Pedro Raul. Eles entendem que vai ser importante pro Pedro terminar o campeonato eventualmente como artilheiro, brigando por essa artilharia, antes de se decidir. O que eu posso contar pra você é que o Internacional, o Corinthians, o Vasco... Um dos empresários me contou que dos 12 grandes do futebol brasileiro, só o Palmeiras não havia sondado. Mas quem de fato tem negociações, tem conversas com o Cachoa Reisol, que é o dono dos direitos econômicos, é o Corinthians. Bora falar agora sobre um novo caso de indisciplina no Cruzeiro. Contei pra vocês, na semana passada, que o Bidu havia ficado fora do jogo entre Cruzeiro e Vasco, porque o lateral esquerdo, na véspera do confronto, havia se atrasado em uma hora e meia. Cruzeiro decidiu puni-lo, afastando o atleta do jogo. Também existia a possibilidade de o Bidu não enfrentar a Ponte Preta, ele foi relacionado nessa terça-feira. Cruzeiro divulgou uma nota oficial, revelando que o Jajá, a quente que pertence ao Atlético Paranense, e que já viveu boa fase com a camisa do Cruzeiro desde o início da Série B, não vai pro jogo. A nota afirma que o Bidu tem, ou melhor, que o Bidu não, que o Jajá tem tido problemas com atrasos em treinamentos. E preste atenção que o atraso aparece no plural, atrasos. Então o Jajá vai ficar fora desse jogo, como já havia acontecido na rodada passada. Estou atrás de mais detalhes e informações para entender o comportamento do atleta. Paulo Pesolano, excelente treinador, tem tentado, na medida do possível, manter a disciplina de um elenco que já, obviamente, até pelo acesso de forma antecipada, aos pouquinhos vai se acomodando. Bora falar sobre uma treta com requintes de crueldade e ao mais estilo, ao melhor estilo guerra que aconteceu nessa quarta-feira na Fernão Dias. Torcedores do Palmeiras da Mancha Verde iam de São Paulo a Belo Horizonte. Já na mesma Fernão Dias, só que no sentido inverso, torcedores da Mafia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, saíram de Belo Horizonte com destino a Campinas. E houve um encontro entre essas torcedoras organizadas na Fernão Dias. A estrada parou e os dois ônibus de palmeirenses e os seis ônibus de cruzeirenses se confrontaram. A acusação de torcedores do Cruzeiro de que palmeirenses atiraram, inclusive quatro torcedores do Cruzeiro sem gravidade foram atingidos por esses disparos, mas quem se deu mal foram os palmeirenses. Foram várias as cenas absolutamente violentas de integrantes da Mancha Verde apanhando, inclusive, o presidente da Mancha. Pouco mais tarde, o Paulo Cerdã, que é ex-presidente da Mancha, hoje ele cuida mais da parte carnavalesca, minimizando a confusão, a guerra, tratando como se fosse um jogo de futebol. Tem dias que a gente perde, tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente corre. Enfim, cenas lamentáveis. A polícia decidiu parar os ônibus do Cruzeiro um pouquinho mais pra frente, dos torcedores do Cruzeiro um pouquinho mais pra frente, e a grande preocupação agora são as consequências. Tomara que cenas com essa não se repitam, se você teve a oportunidade de ver as imagens, deve ter ficado bastante assustada. Bora falar sobre o Cruzeiro, que diante de alguns milhares de torcedores, festejou na última noite, na Praça Sete, em Belo Horizonte, o acesso à primeira divisão. Festa que contou com a presença dos jogadores, do técnico Paulo Pesolano, e só terminou quase quatro horas depois de começar, já no início da madrugada dessa sexta-feira. Comemoração que serviu pra ratificar um momento bem bacana do Cruzeiro, depois de duas temporadas em que ele nem ficou no G4 da segunda divisão. Cruzeiro lidera de ponta a ponta o campeonato brasileiro da segunda divisão, e deve garantir o título muito em breve. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser, e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Obrigado.